Música Morro de enterro de enfate Nós com os alemão vamos se divertir Porque no dia inteiro eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM O uso de enterro de enfate Nós com os alemão vamos se divertir Porque no dia inteiro eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Música Música Morro do DT é ruim de empate Nós com esse alemão vamos se divertir Porque do DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a mão me treme Não tem mole pro exército civil nem se abeve Música 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 Legenda por Sônia Ruberti